Tô aqui com uma Blackmagic Pocket Cinema 6K e nós vamos ver como que programa a tecla de função. Lembrando que essa dica é válida tanto para 6K como para 6K Pro ou 4K, vale para 3K, tá bom? Vamos ver como é que é simples. Como que eu programo as teclas de função aqui da minha Pocket? É simples e essa dica vale tanto para 4K quanto para 6K ou 6K Pro. Eu tô aqui com a 6K. Onde que é? Eu venho aqui no menu, no menu, no setup, na segunda página do menu do setup. Eu tenho aqui F1, F2, F3. Eu vou teclar aqui, vou programar minha tecla F1 para ficar na ISO 800, tá bom? Ela tá fazendo uma outra coisa aqui, a F1 tá mexendo em White Balance. Legal. Então eu vou aqui, simplesmente, eu ponho em Preset, normalmente ela tá aqui em Toggle, eu ponho Preset, seleciono F1 e seleciono ISO, que eu quero alterar. Vou aqui, altero a ISO e tá pronto, tá? Clico mais uma vez em Preset para garantir. Olha lá, ISO 800, ó. 400, 800, 400, 800. Então, gostaram da dica? Lembrando que, adquirindo a câmera aqui conosco, você tem o treinamento completo. Fica a dica.